Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus Puccini E hoje galera, vou fazer um vídeo que um inscrito do canal Pediu pra eu fazer esse tema de vídeo Que é quanto custa manter um Jetta Então vamos lá rapaziada, partindo do próprio carro Isso eu não consigo falar pra vocês Quanto custa, porque cada um vai ser um caso diferente Tem gente que vai conseguir comprar o carro à vista Tem gente que vai precisar financiar, como é o meu caso Com um tanto de entrada, com um pouco mais, com um pouco menos Então isso é muito pessoal Então eu vou falar de outras coisas que abrangem o custo do carro, digamos assim Que é o que? O seguro, a manutenção e consumo e etc Então vamos lá, vamos começar pelo seguro Eu utilizo no Jetta, o Iturã Seguros Aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo Então pra mim, o Iturã Seguros, ele fica R$350,00 arredondando por mês Isso ele cobre o que? Ele cobre o meu carro em caso de PT Cobre roubo e furto E cobre terceiros em caso de batida Cobre o valor interino do carro do terceiro em caso de batida Só que no Iturã não cobre o meu carro Digamos assim, que Deus o livre aconteceu uma colisão E eu colidi com outro carro na rua Ele vai cobrir o carro do terceiro, mas o meu não Então o meu ficaria por minha conta Entendeu? E isso, rapaziada, eu pago R$350,00 no meu perfil, né? Tipo no meu CEP, pro meu modo de uso, pra minha idade Então pode ser que mesmo que você more em São Paulo Em outra região que o Iturã atende Pode ser pra você que o valor seja diferente Pra mim, no meu perfil é isso Beleza? Em relação a consumo Rapaziada, eu rodo muito com o carro Eu rodo cerca de 2.000 km por mês com o carro Então um tanque pra mim dá em média de uma semana Então eu abasteço geralmente 4 vezes no mês Geralmente eu abasteço sempre completando o tanque Então dá em torno de 40, ou 40 não 50, 52 litros Porque sempre a hora que chega na reserva Eu já vou abastecer Então sempre fica em torno de R$280,00 a R$300,00 Depende do valor da gasolina em cada posto Mas não foge muito disso Em relação ao consumo dia a dia, rapaziada Dividindo pela média do que eu ando Eu acho que o carro não é tão gastão Pelo carro que é, pelo motor que tem Eu não acho que ele faz muito ruim o consumo dele, não Se tirar a média, acho que ele faz uns 7,5, 8 aqui dentro da cidade E 11, 12 na estrada Isso acelerando, andando a 160, 170 Então pra mim é o consumo ideal Não acho ruim não Em relação a manutenção, rapaziada Esse é um ponto bem crítico Porque além de ter mão de obra Além da mão de obra ser bem difícil Pra você achar uma mão de obra qualificada nesses carros É bem caro Porque as peças não são baratas Então você tem que ficar bem atento a essas coisas Quando você for comprar um Jetta Tem que ficar bem atento a manutenção Como que o cara cuidava Pedir histórico de revisão Caso eu compre em concessionária Então tem que ficar bem esperto Porque eu vou falar do meu caso Antes de comprar o Jetta Eu tinha um Corse 1.4 Aqueles modelos hatch, frente de Montana Então nele eu fazia manutenção Preventiva sempre Trocava um monte de coisa E nunca passava de 1.500 E isso trocando quase metade do carro E aqui no Jetta não é bem assim Você vai trocar uma bomba d'água Você vai trocar uma vela Um jogo de bobina E nisso aí já vai um dinheirão do caramba Então você tem que ficar bem atento A manutenção do Jetta que você está olhando Pede histórico de revisão Faz laudo cautelar Tudo que você tiver pra se certificar Que o carro não está ruim Porque se você pega um carro mais ou menos Que você não saiba muito bem da procedência dele Você pode cair do cavalo Aí nisso tem que trocar bastante coisa E você acaba falando mal do carro Falando que é bomba Que isso, que aquilo Porque carro rapaziada Carro tem que ter dono Carro sem dono pode ser qualquer um Que ele não vai prestar Então é isso aí rapaziada Eu coloquei alguns assuntos aqui Que são mais superficiais Mas já dá pra ter uma noção De quanto custa ter um Jetta, né Então é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal se você é novo E até mais E até mais